Fala aí pessoal, beleza? Esse daí é um Nintendo Wii U, que eu encho de jogos e faço pra venda. Esse daí tá indo pro Luciano Tadeu, de Santo André, em São Paulo. Ele quis a versão com 1Tera, escolheu essa skin aí do Nintendinho pra tá colocando no Wii U, né? Eu mando esse HD também personalizado aí, cheio de jogos. Então, basicamente, couberam todos os jogos de Wii U aqui, em 1Tera, né? Bastante jogo, ele quis só Wii U, mas daria pra colocar Wii, GameCube e jogos de retrô também. Mas ele quis só Wii U, até porque ele comprou também um Xbox já com jogos de retrô, cheio de jogos, né? Aí ele optou pelo Wii U só com jogos de Wii U mesmo. Mostrando pra vocês aqui a tela, daria pra tá trocando a tela aqui do console pra TV, como eu mostrei ali no começo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui os jogos, um videozinho rápido, só pra mostrar mais um videogame enviado. Aí acima tá minhas redes sociais, podem entrar aí no canal do YouTube ou no Instagram pra ver outras fotos e vídeos lá de outros consoles que eu vendo. Vendo Xbox, PS2, PS3, vários videogames modificados aí da Nintendo também. Switch, Wii U, Wii, 3DS e por aí vai. Bastante conteúdo. Sigam aqui na plataforma também pra ficar por dentro das novidades. Aqui também tem bastante vídeo, então dê uma olhadinha em tudo aí. E aí na tela também o endereço do meu site, onde vocês podem estar vendo valores e formas de pagamento. Parcel no cartão, aceito pagamento no Pix, no boleto. E é isso, um vídeo curtinho aí mais uma vez. Até o próximo vídeo, valeu, aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho